Hi German! Nihao Shaya! Go USA! Hi Desert Israel! Como é que vocês estão aí meus fãs queridos? Estão prestes para o encontro com os fãs com Desert Israel aqui em São Paulo Chapada Dourada a partir das 10 horas aqui em São Paulo tá pessoal? No sábado, nesse sábado Eu quero dizer que eu estou muito feliz muitos acontecimentos na minha vida eu quero dizer que todas as agências internacionais que estão procurando eu pra ser agenciado eu estou muito feliz com muitos contratos que eu tenho pelo planeta, eu quero agradecer todos os meus fãs, vocês que são muito incríveis na minha vida que estão sempre me seguindo, sempre perguntando como é que eu estou como é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, então estou muito contente espero ver todos e eu quero dizer para todo mundo que que para todo mundo meditar, meditar na sua casa para separar 5 minutos do seu tempo para meditar refletir nas coisas que você faz pensar um pouco melhor nas coisas que você imagina nas coisas que você quer mentalizar aquelas coisas de energia positiva naquela coisa muito poderosa que todo mundo quer, entendeu? vamos crescer vamos crescer vamos crescer vocês que eu sempre respondo sempre procuro responder apesar que quando eu vou viajar agora eu vou viajar, depois segunda-feira talvez eu vou viajar mas eu sempre vou estar respondendo no WhatsApp sempre vou estar mandando vídeo aonde eu estiver, tá bom pessoal? e eu quero dizer para vocês sempre, sempre estiver com sempre lutar batalhar, viver a sua vida a favor da justiça pessoal porque Deus do Arcturismo fala a justiça é o segredo do mundo você fazendo a justiça tudo vai conspirar a favor de você você fazendo a injustiça, a maldade você vai ser prejudicado e vai vai, como é que eu posso dizer ser mal interpretado 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 e pode prejudicar várias pessoas, várias gente várias pessoas que estão ao seu redor então eu digo para vocês, pessoal sempre pensando nas coisas boas nas coisas maravilhosas que tem e sempre um tempo ali e é isso pessoal então eu aguardo vocês desde sábado Shopping Adorado, aqui em São Paulo e perda-se o seu Hebraica Rebouça e vamos lá!